Oi, no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram, arroba chata de galocha, enquanto eu faço essa make, que é um pouco mais colorida que o normal. Temos verde hoje, gente, para colorir um pouco mais esse olho. As perguntas de hoje são sobre viagem, a parte 2 das perguntas foram muitas e esse é o meu tema favorito. Então, vamos começar. Bom, gente, então antes de começar a minha make, como sempre, vou passar aqui meus produtinhos de pele. Vou começar passando esse produto aqui da La Roche, que é o Salicy C10, que é um sérum reparador, um sérum anti-idade, que tem 10% de vitamina C, o que é bem legal a concentração. Eu gosto sempre de aplicar, tipo, umas duas ou três gotinhas, assim, na mão. Você vai ver que a textura dele é bem diferente, assim, ele é mais espesso, facinho de espalhar. E aí espalho o rosto inteiro. Ele é absorvido muito rapidinho, assim, até acho que eu peguei meio pouco. Vou pegar mais um pouquinho. E o Salicy C10 da La Roche-Posay, ele, além de corrigir ruga e uniformizar o tom da pele, ele tem ácido salicílico, né? Ácido salicílico é um composto que ajuda a renovar a pele, sabe? Ele faz como se fosse um mini, mini peeling, assim. Então, ele vai ajudando a pele a estar sempre renovada. E ele também tem o Neuro Sensine, que é um agente que é calmante. Esse Salicy C10, ele é ótimo pra quem tem pele sensível. É até legal, porque quem conhece ácido salicílico, geralmente, vê a prescrição pra quem tem pele oleosa. Mas eles conseguiram, nessa fórmula aqui, deixar o composto perfeito também pra quem tem pele sensível. Então, é um lançamento muito legal da La Roche. Gente, o cheiro é muito gostoso, assim. E, realmente, já tá completamente absorvido pela pele. E aí, eu vou completar com o Ialo B5, que você já conhece, eu uso muito antes das minhas makes, inclusive. Meu potência já está na metade, mas tudo bem. Que também é uma antidade, mas aqui a história é ser mais um super hidratante, assim. Ele tem ácido hialurônico, vitamina B5. E aí, a gente deixa a nossa pele preparadíssima pra receber. Eu ia falar make, não é a make, é o protetor solar. Vou deixar ele ser absorvido um pouquinho. Vamos ler a nossa primeira pergunta de hoje? Eu achei essa pergunta muito legal. Lu, você já passou mal em viagens? Eu vou passar aqui o protetor solar. Vou falar uma coisa muito, assim, real pra vocês. Eu tenho uma memória muito seletiva. Eu acho que, depois de um tempo, eu só lembro das coisas boas, assim. Não sei. Eu tenho uma certa dificuldade pra lembrar de coisa ruim, que eu considero algo ótimo na minha vida. Acho que isso só faz bem, assim, sabe? Lembrar só de coisa boa. Eu quis ler essa pergunta porque... Eu acho que não. Eu não me lembro de ter passado mal em viagens. Mas, eu sempre compro seguro, gente, de viagem. Porque, cara, eu já vi cada perrengue da galera. E não dá pra não comprar seguro. Porque é muito caro você arcar com... Dependendo do país que você tá, obviamente. Você arcar com médico, com hospital, assim, sabe? Então, ó, vou neutralizar minha pálpebra. Então, eu queria ler essa pergunta só pra lembrar todo mundo de fazer seguro-saúde. Porque é uma coisa que eu sei que, às vezes, dá meio que dó, é caro. E, tipo, vai, vai que nem usa. Mas, assim, a história é, tomara que nem use, mas, pelo amor de Deus, faça um seguro. Porque se você passar um perrengue, cara... É, tipo, eu já vi gente falar de 40 mil dólares, sabe? Assim, de, tipo, ah, teve um acidente, escorregou, caiu, foi pro hospital com 40 mil dólares. É muito caro. Tenham seguro. Agora, a pergunta é sobre alfândega. Alfândega é um assunto que rende pra caramba, né? Muita gente tem muito medo. E eu entendo super, porque a gente escuta uns casos. Vou passar a minha base. A pergunta é, Lu, qual o maior perrengue que você já passou numa alfândega? Aí, aqui, eu vou responder de duas maneiras diferentes. Eu sei que tem um nome que não é exatamente alfândega. Alfândega, eu acho que pelo termo... Gente, minha base tá acabando é um saco de tirar. Pelo termo correto, eu acho que alfândega é a galera que, tipo, fiscaliza as malas e tal, né? Mas, aqui, eu vou considerar alfândega qualquer controle alfandegário do país. Então, assim, desde a entrada do passaporte até o controle das malas. Tanto na saída quanto na volta. Então, sobre controle de passaporte, de vista, essas coisas, eu nunca passei perrengue. Porque eu sou muito certinha, correta. Então, assim, se precisa, sabe? Eu olho o validade de passaporte, tiro os vistos e tal. Mas, teve uma vez que eu fui pros Estados Unidos, eu já tinha ido. E aí, dessa vez, eu fui fazer minha alfândega em Washington. E aí, eu não sei, gente, se é um lugar mais visado, né? A capital. Ou se o cara não foi com a minha cara. Ou se eu tava bem louca. Mas, o que aconteceu? Essa foi uma viagem que eu ganhei. Eu fui com uma marca. E aí, foi super em cima da hora pra mim. Eu tive pouco tempo de me preparar. E, enfim, tive pouco tempo. Troquei a minha grana no aeroporto. E aí, eu simplesmente, eu cheguei com, tipo, sei lá. Finge, eu tinha mil reais pra transformar em dólar pra levar pra essa viagem. Cheguei lá, falei, amiga, tem mil reais aqui e me dá isso em dólar. Eu não parei pra ver quanto exatamente que deu pelo câmbio do lugar. Claro que eu sabia mais ou menos quanto que tinha dado, mas também... Enfim, quando eu cheguei na alfândega, o cara virou pra mim e falou assim, quanto de dinheiro você tá trazendo? Aí, eu falei, ah, acho que tanto. E aí, o cara, como assim, acha? Eu falei, acho que tanto. Eu não... Eu falei, é... Aí, eu falei, como assim, acha? Aí, eu falei, tanto. Aí, ele, ah, tá. Aí, eu acho que o cara começou a desconfiar de mim. E aí, ele começou a fazer um milhão de perguntas. O que você faz? Eu falei, eu sou designer. Na época, eu não falava que eu era blogueira, gente. No início, nesse bem início, assim, eu falei, o que? Esse cara vai me mandar embora, né? O que essa garota vai fazer aqui? Cadê seu cartão de visita? Eu falei, eu não trouxe, eu não vim trabalhar. Aí, eu pensei, rato, cheio. Enfim, aí, o cara foi bem chato. Perguntou mais umas coisas, mas aí, eu entrei. Mas, foi a única vez que me fizeram mais perguntas. Eu nunca fui pra tal da salinha, que eles, de vez em quando, eu já ouvi história, né? Nunca fui. Mas, nessa vez, eu senti que o cara tava bem implicante. Outro perrengue de alfândega foi, uma vez, chegando em Londres, com o meu grupo de viagem. Vocês lembram que eu fazia o grupo, viajando com a chata? Quando a gente chegou em Londres, era um grupo, gente, de 20 mulheres. Tinha um ônibus esperando a gente do lado de fora. Eu ia sempre com uma agência de viagem, né? Não é que eu organizava tudo sozinha. E aí, a guia ia na frente e eu ia atrás. Meio que, sabe, assim, tipo, tá tudo tudo bem, crianças. É um país diferente, uma língua diferente, né? Enfim. Aí, a guia foi na frente, foi saindo mulher, saindo mulher, saindo mulher. No que tava faltando eu e mais três pessoas, e mais duas pessoas, o cara implica com a pessoa da frente, com as duas pessoas da minha frente, meninas do meu grupo. E aí, elas não falavam inglês. Eu falei, cara, eu vou ficar? Aí, eu falei com elas, olha, a gente tá viajando junto, elas não falam inglês. Eu posso ficar? Ele falou, pode. Aí, as minhas malas saíram com o resto do grupo, alguém tava levando pra mim. E eu fiquei, e essa alfândega de Londres revistou toda a mala das garotas. Gente, é tipo assim, de abrir saquinho de sapato, tirar o sapato. E assim, eram dois caras revistando duas meninas diferentes. As malas, as meninas, né? E aí, uma, mentira, era uma menina, uma mulher e um cara. Então, uma policial mulher e um policial homem. Aí, a policial mulher ia abrindo a mala do menino e falava assim, Ai, que sapato lindo, adorei. Tipo, ai, miga, arrasou. E o policial homem era um escroto com a menina, com a minha passageira. E ela fica, e ele, tipo assim, quem que tá pagando pela sua viagem? Ela falou, ah, eu e meu marido. Há quanto tempo você conhece seu marido? Ah, tanto tempo. Ah, não sei o que, não sei o que. E eu ia traduzindo, até que chegou num ponto que as perguntas foram ficando tão, tipo assim, absurdas, que eu virei pra ele e falei assim, olha, eu vou parar de traduzir. Se você quiser perguntar esse tipo de coisa pra ela, você, tipo assim, se vira. Porque eu fui ficando desconfortável. Pô, a menina tava lá viajando comigo, era pra ser uma chegada agradável. O cara tá fazendo um babaca. Ai, gente, foi horrível. Daí a pouco o policial, tipo, o coordenador, eles vêm lá de dentro. Ah, eu olhei o blog dela. Muito bonito, por sinal, seu site, menina. Tipo, e aí não deu em nada, mas foi um super aperto, assim. Agora, uma coisa que eu posso, que eu preciso dizer sobre isso, é que, gente, se for parado na alfândega, é mantenha a calma e siga as instruções. Se você não tem nada pra esconder, é isso. É um saco. É, mas é o trabalho das pessoas, né, gente? É assim que eles protegem as fronteiras. É assim também que eles pegam as pessoas que têm algo a esconder. É aleatório essa busca, essa história. Ou então, se sua mala passou no raio-x, eles viram alguma coisa que pode ser que seja. Eles vão querer ver pra ver o que que é. Mas, enfim, fica tranquilo, acontece. É o trabalho deles, não precisa ficar nervosa. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. A pergunta agora é, Lu, você usa algum app pra fazer roteiro ou é na mão mesmo? Gente, eu faço o roteiro no calendário. É que eu não faço um roteiro, roteiro, sabe? De tal a tal hora, vamos estar aqui de tal a tal hora. Geralmente o que eu faço é montar sugestões de lugares pra visitar dentro de uma mesma região pra otimizar o meu dia. Eu não obrigatoriamente sigo aquilo que eu coloquei no meu calendário. Mas caso a gente não veja nada diferente, que a gente não muda de ideia e tal, a gente vai sempre pra uma mesma região, por uma questão lógica. Tipo assim, pegamos o metrô, fomos até um lugar e dentro daquela região a gente vai explorar na pé. Quais lugares tem aqui que parecem ser interessantes? Aí isso tá lá no meu calendário. E pra colocar no meu calendário, eu vou vendo a localização de cada coisa pra ter um roteiro lógico. Tipo, eu não tô aqui, vou vir pra cá pra depois voltar aqui. Não, vamos matar esses dois lugares aqui primeiro, depois a gente vai pro outro, entende? Então, no meu calendário de viagem tem lá, tipo, sei lá, nove da manhã, tomar café em tal lugar, dez da manhã, museu e tal. Mas não necessariamente quer dizer que eu vá seguir certinho aquilo que tá ali. Tem uma pergunta agora que eu achei muito interessante, apesar de, assim, não tem resposta certa, né? Lu, como sair do óbvio ao turistar? E eu gostei muito dessa pergunta, gente, porque de vez em quando eu fico incomodada. Nem deveria ficar incomodada, né, gente? Cada um monta a sua viagem da maneira que for melhor, que se sentir mais feliz. É óbvio que é muito diferente você montar a primeira, a segunda, a terceira, a décima viagem. Você vai pegando experiências, você vai aprendendo. Mas, em geral, eu acho muito uma pena quando as pessoas vão em algum lugar e, ao invés de explorar e de conhecer lugares que possam ser interessantes pra ela e diferentes e tal, a pessoa fica naquele tem que ver? Vai, como assim? Você foi em tal lugar e não conhecia? Não, nossa, nada, sabe? Eu acho que cada viagem é uma viagem, cada pessoa tem um perfil e eu acho que é por isso que é legal cada pessoa ter o seu roteiro de acordo com as suas preferências, de acordo com o tipo de programa que gosta de fazer. Tem gente que adora andar, tem gente que detesta, tem gente que topa andar de metrô, tem gente que não topa, tem gente que quer fazer compra, tem gente que não suporta. Mas o mais importante de tudo é não ficar preso nas obrigações que as pessoas inventam pra viajar, sabe? Então, gente, eu já fui pra Nova York, não sei quantas vezes, sinceramente, umas 10? Não sei. Eu nunca subi no top do Empire State e não tô nem aí, não fez a menor falta, sabe? Eu já subi no Top of the Rock milhões de vezes, já fui em rooftop, já não sei o que, mas eu nunca subi no Empire State, nunca achei a ideia de subir no Empire State. Sei lá, eu achava meio bobo, disse que a vista do outro é mais bonita e é isso. Então, assim, eu acho que pra sair do óbvio, a gente tem que sair dos tem que. E eu acho que é legal também, se você puder, fazer o seu roteiro baseado em pessoas diferentes. Eu nunca, quando eu vou montar um roteiro, eu começo a pesquisar um milhão de coisas, assim, blogs, vlogs, tudo, muito, perfil no Instagram. Eu vou, tipo assim, vou acumulando dicas sobre aquela cidade. Uma dica é de uma pessoa parecida comigo, brasileira, que mora aqui e tem filho. Outra dica é de um cara que mora, sei lá, em outro lugar que não tem filho nenhum. Outra dica, e as pessoas são diferentes, elas têm dicas diferentes, porque elas têm visão de mundos diferentes. E a partir disso tudo, eu monto o meu roteiro, os lugares que eu quero ir. Então é isso, eu acho que a principal dica é não se fixe nos tem que ter, nos tem que ver das pessoas. E procure fontes diferentes na hora de montar o seu roteiro, porque daí ele vai ser muito mais rico. Pergunta agora, gente, é uma pergunta tensa, vou te falar que é essa daqui. Lu, como viajar com outras pessoas que não gostam das mesmas coisas que você? Vou te dar um exemplo na minha família. Eu não sou muito fã de praia, até gosto de ver o mar, mas eu não sou aquela pessoa que, tipo, Uhul, praia! Vou ficar na areia, vai ser... Não sou, não gosto. Todo ano, a minha mãe fazia questão de ir pra praia. Eu não gostava. Agora, se você tá falando de grupo de amigos, é melhor arrumar um outro grupo de amigos, porque senão você vai estragar a sua amizade. Tipo assim, eu, se eu for viajar pra praia com uma amiga minha que ama torrar no sol, tô ferrada, vou odiar a viagem. Porque eu não gosto, não gosto de fazer as coisas sozinhas. Pra eu viajar pra praia, tem que ser com a minha amiga que gosta de praia igual a mim. Vendo lá de longe, tomando um drink aqui de longe. Entendeu? Ou então uma pessoa que esteja disposta a te encontrar no meio termo. Mas eu acho que, em geral, a gente tem que viajar com pessoas que gostam dos mesmos programas que a gente, senão vira briga. Pensa bem antes de fazer essa viagem, porque eu já vi muita amizade estragada por viagem, sabe? Viajar, a gente convive muito com as pessoas, né? Pergunta agora, gente, é chiquérrima. Estou muito feliz de poder responder a essa pergunta. Cara, enquanto eu vou responder a essa pergunta chiquérrima, eu já vou pegar aqui a minha sombra. Gente, eu estou exausta das minhas... Não é que eu estou exausta, eu amo as minhas makes cor-de-rosa. Mas, como eu comecei a filmar esses vídeos, eu falei, gente, eu não vou filmar a mesma make todo dia pras meninas. Porque, né, quem vai querer assistir. E aí eu tenho me forçado a fazer makes diferentes. Então, vamos aproveitar esse momento, antes de eu pegar aqui a minha paleta de sombras. Me deixa aqui embaixo makes que você queria ver eu fazendo. Tipo assim, fotos, sabe? Assim, da make. Pode ser link do Instagram, link do Pinterest, sei lá. Deixa o link aqui embaixo pra eu clicar lá e ver, pra eu me inspirar. Eu tenho uma referência de makes. Hoje, inclusive, eu vou tentar seguir uma delas. Acho que eu estou precisando, sabe, assim, renovar as minhas influências. Então, por favor, me ajudem. Agora, a pergunta é... Ai, gente, chiquérrima! Vai combinar até com a minha paleta chiquérrima que eu comprei lá em Dubai, da Arruda. Pergunta é... Lu, vale muito a pena ir de executiva em uma viagem muito longa? Eu adoro que agora eu consigo responder essa pergunta. Ai, estou me sentindo muito chique. Gente, seguindo. Eu já viajando de executiva algumas vezes. A última delas foi justamente a Dubai. Um voo de 15 horas. E sim, a resposta é vale a pena. Agora, não é uma resposta tão simples, né? Claro que vale a pena. É legal. Eu não acho que... A não ser que você seja podre de rico. E uma passagem de executiva seja, tipo, um troquinho pra você. E, no caso, parabéns. Me ensina. Voos com menos de 9 horas, tipo assim, Miami, sabe? Panamá, sei lá. Esses voos mais próximos. Eu não acho que faça sentido você investir numa executiva ou num upgrade que esteja mais carinho. Porque, claro que é desconfortável, mas não é tanto tempo assim, sabe? Eu acho... Ah, sei lá, gente. Minha vida inteira viajando de econômico. Então, agora, gente, depois que eu fui pra Dubai, eu fiquei pensando como é que seria viajar de 15 horas numa classe econômica. É óbvio. Entre... Ah, então não vou se não for de executiva. Não é isso. Claro que vai. Você tá louca. Mas, se você puder, vale a pena, sim, investir na executiva. Porque são muitas horas, é outro nível de conforto. Eu tenho como meta de vida, gente, quando eu tiver, sei lá, com 60 anos, poder ser rica e viajar só de executiva. Espero que esse dia chegue. Mas, por enquanto, a gente vai aproveitando a oportunidade. Uma coisa que eu já fiz algumas vezes foi fazer o upgrade, sabe assim? Às vezes, quando você chega no check-in, você pode perguntar, tem disponibilidade de upgrade? Como tá? Quanto tá? Às vezes, você consegue fazer com milha. Às vezes, o valor não é tão caro assim. Então, vale sempre a pena ver. Uma vez eu consegui fazer isso, eu tava indo fazer um voo de 13 horas. E aí, foi muito bom. Porque, realmente, é muito cansativo. Na volta, eu não tive a sorte. Tudo bem. É, viajar de executiva pela primeira vez. Me levaram numa marca e tal, num job que eu fui fazer em Nova York. Aí, na próxima viagem, eu falei, ai, gente, será? Vou olhar. Aí, eu quase caí pra trás, gente. É, sei lá, mais que o dobro do preço da passagem. Você tá louco. Então, assim, se você puder, sempre vale. É, mas se não tem jeito, vai de econômica mesmo. Não deixa de viajar, não. Você tá louca. Pergunta ótima. Lu, vale a pena repetir os destinos? Eu adorei essa pergunta, porque eu acho que isso depende muito também do estilo de cada viajante. Eu gosto de repetir destino. Eu sou uma pessoa que gosta de repetir destino. Primeiro que eu tenho algumas cidades que são muito favoritas, tipo, Nova York, Londres. Paris eu já fui algumas vezes também. E eu gosto de revisitar os lugares, sabe? Eu gosto de ver, tipo, ai, lembra daquela padaria que a gente veio e amou? Vamos ver como tá? Vamos. Então, pra mim, vale a pena. Quer dizer, eu tenho a minha meta, né, eterna de ir pro Japão. Acho que um dia a gente vai. Mas os meus destinos dos sonhos eram, tipo, Nova York, Grécia. Eu já fui. Eu não sou, tipo, muito aventureira pra viagem nem nada. Então, eu repito. Porque, claro que é sempre legal conhecer um destino novo e ser surpreendido. Tipo, Dubai, que eu amei. E tô sempre aberta a esse tipo de coisa. Mas eu amo voltar nas minhas cidades favoritas, sabe? Eu acho que cada viagem é uma viagem. E aí, também, o que que acontece? É muito diferente eu ir pra Nova York sozinha em 2010. E eu ir pra Nova York com a Bi e com o Leo em 2018. É muito diferente você visitar uma cidade, assim, no inverno e uma cidade no verão. Você fica em uptown ou downtown, enfim. Eu acho que é sempre uma experiência diferente. E se é um lugar que você ama muito, vale super repetir destino. É sempre gostoso, sempre vale a pena. Não tem que sair, gente, sei lá, zerando o mapa múndio, sabe? Tem que ter uma experiência boa e ser feliz viajando. É a minha opinião. Lu, como funcionam as milhas para viajar? Basicamente é assim. Quando você voa de avião, cada companhia aérea tem o seu sistema de milhagem. E aí, você acumula pontos. Quanto maior, quanto mais distante for o seu destino, mais pontos você acumula. Quanto mais cara for a sua passagem, mais pontos você acumula. Então, às vezes, quando você entra no site, tem tarifa 1, 2, sabe? Cada um tem um nome, né? Mas mais barata, médio, super cara e executiva, não sei o quê. Então, quanto mais cara a sua passagem, mais milha você acumula. Quando você volta, você recebe lá a sua mensagem. Você acumulou X milhas. E aí, quando você acumula um número bom, por exemplo, sei lá, 12 mil milhas, você consegue fazer uma viagem tipo BH a São Paulo, usando essas milhas como pagamento. Só que para acumular 12 mil milhas é bastante tempo. Por exemplo, uma viagem ida e volta de São Paulo, dependendo do tipo, eu acumulo dentro da minha categoria do programa de milhagem, umas 1.200, 1.500 milhas, dependendo do dia. Então, para você juntar 6 mil, vamos supor, para você fazer uma viagem de graça, você tem que ter feito 10 viagens pagas, entende? Para você acumular as 12 mil da ida e volta. Então, é isso. Você acumula voando ou fazendo... Tem várias coisas, né? Cartão de crédito, enfim. E aí, você pode trocar por passagens aéreas ou produtos. Mas sempre vale mais a pena passar dinheiro. Não troca por produto, não. Ai, adorei essa pergunta, porque ela é totalmente nonsense. Você aluga looks para todas as viagens? Para nenhuma, amiga. Eu não entendi, não. Juro. Aluga looks? Não sei o que é alugar looks para viajar, não. Aliás, não alugo looks para nada, na verdade. Tem alguns... Eu já aluguei, acho que... Sei lá, uma São Paulo Fashion Week. Sei lá. Mas, não. Não alugo looks para viagem nenhuma. Não entendi do que será, assim, que eu fiz que deu a entender isso, assim. Eu monto os meus looks com antecedência. Acho isso um ótimo... Estou usando essa sombra aqui, tá, gente? Eu acho isso um ótimo recorde de viagem, assim. Você perde menos tempo, a mala vai mais enxuta e tal. Mas, não, não alugo looks para viajar. Lu, hotel mais luxo, porém, menos tempo de viagem? Ou hotel basicão e mais dias de viagem? Pergunta difícil, por quê? A resposta é qual? Pô, depende do que você valoriza, né? E também, eu acho que depende muito da viagem. Porque, por exemplo, uma viagem, sei lá, Nova York. Uma viagem que a atração é a cidade? Cara, qualquer hotel. Não estou nem aí para o hotel, sinceramente, assim. Agora, se você vai, sei lá, para uma praia que cada resort tem a sua praia, por exemplo. Uma vibes tem que ter uma piscina legal e tal. Aí você tem que prestar atenção, né? E, basicamente, é isso. Então, em geral, destinos que são mais cosmopolitas, que você vai sair mais e tal, eu voto no hotel basicão e mais tempo de viagem. Agora, destinos em que a estrutura do hotel faz parte, tipo um resort, não sei o quê, aí eu acho que menos tempo de viagem e um lugar legal. Ai, gente, eu amei essa pergunta. Lu, me sinta heroína porque viajei seis meses com mala de mão. Qual o seu superpoder de viajante? Maravilhosa! Então, eu tenho um superpoder de viajante que é... Eu vou usar essa rosa bem aqui, tá? O meu superpoder de viajante, gente, é decorar os mapas antes de chegar na viagem. Vocês acreditam que eu faço isso? Eu planejo tanto o roteiro, do tipo... Sabe o que eu falei aqui? Que eu tento planejar pela região e tal, que quando eu chego no lugar, eu já sei. Então, geralmente, eu já saio do hotel e falo assim, não, eu acho que a gente vira aqui. E é, sabe? De tanto que eu já examinei o mapa pra montar o roteiro. E eu acho isso ótimo, porque dificilmente eu me perco. E já sei, já chego na cidade sabendo andar, o que é maravilhoso, né? Se pôr com super tempo. A gente fazer make diferente é uma loucura, né? Eu tô me sentindo engraçada. Não sei se rolou isso aqui, vamos dar o acabamento. Mas, enfim, tá bem diferentona, né? Lu, intercâmbio de seis meses. Toronto ou San Diego? Amiga. A minha resposta é muito óbvia. Assim, tipo, pra mim é muito claro, sabe? Se você me perguntasse isso ao vivo, eu ia falar assim, San Diego! É que, assim, primeiro que eu não conheci muito San Diego, tá? Eu fui esse ano e a gente passou pouquíssimos dias lá, porque a gente foi pegar um navio. Então, a gente ficou, tipo, um dia ou dois dias, não sei. E aí fomos pegar um navio, mas eu tive uma impressão maravilhosa da cidade. Achei um amorzinho e eu fiquei louca pra voltar pra conhecer melhor. Fora que, clima super gostoso. A cidade tem um milhão de coisas pra você fazer. Enfim, fiquei super interessada em San Diego. Fiquei louca pra conhecer mais. Já Toronto, principalmente que você falou seis meses, Toronto é ótimo, tá? Não é pra falar que Toronto é uma cidade ruim, que eu não gostei. Gostei! Mas você vai pegar muito frio. E eu acho que numa situação longe de casa, intercâmbio, nananã, muito frio, se você tem a opção, eu iria pra San Diego. Gente, eu tô pondo um pouquinho de um roxo cintilante aqui no canto, que eu senti falta. E aí depois eu vou voltar com o azul. Eu achei que não tá muito linkado, sabe? Embaixo com a em cima. Então eu vou botar aqui um pouquinho do roxo. E aí depois eu vou vir com o azul juntando tudo, tá? A pergunta agora é maravilhosa. Lu, teve algum lugar que você pensou, cara, largo tudo e fico aqui de boa? Eu falo, todos? Mas mentira, não são todos. Mas já, gente, vários. Um lugar que eu amaria morar, eu sei que muita gente não gosta, eu tenho um puta preconceito, mas eu amo Miami. Moraria feliz da vida em Miami. O que mais? Ah, Nova York, óbvio. Londres. Em geral, lugares maiores, assim, sabe? Mas já, sempre. Imagina, meu sonho. Sempre quis morar fora, né, gente? Ah, eu vou responder agora duas perguntas em uma. Lu, você já viajou a passeio sem o Léo? Ah, não, não é a mesma pergunta. Mas eu vou responder cada um de uma vez. Você já viajou a passeio sem o Léo depois de casada? Já, amiga, lógico. Várias vezes. A última foi em maio desse ano. Não sei se vocês lembram. Eu fui com a minha amiga para os Estados Unidos para ela fazer o enxoval dela. A gente foi para Nova York e para Orlando, sem o Léo. E não era trabalho, fui com a minha amiga. E a outra pergunta é, Lu, com quanto tempo, quantos anos a Bia tinha, qual a idade da Bia, quando você viajou, fez uma viagem internacional sem ela depois que ela nasceu. Quando a Bia estava com 11 meses, tipo assim, era novembro, né, o aniversário dela em novembro, a gente foi, eu e o Léo, a gente foi para Londres, para Barcelona e Londres. Foi ótimo. A gente ficou oito dias. Teve alguns momentos de saudade, de achar estranho, mas ela ficou ótima. E foi ótimo para a gente como casal. Recomendo muito, assim, se você tem vontade, né? Eu sei que não é todo mundo que tem vontade de fazer isso. E aí, respeito a sua vontade, mas eu tinha e foi maravilhoso para a gente. Gente, eu estava achando essa make bem louca e agora não há. Não é que eu acho que está rolando? Gostei. Cara, a parte chata de fazer make muito colorida, assim, é que depois os pincéis ficam, tipo, né? Estou lavando muito mais meus pincéis ultimamente, por sinal. Lu, qual é a sua experiência em lugares que falam uma língua muito diferente? Cara, ó, lugares que falam uma língua muito diferente que eu já fui. Grécia. França, para mim, não conta muito porque eu fiz umas aulas de francês uma época aí, então acaba que eu me viro. Não sei falar, eu sei ler e entendo um pouco. Agora, sei lá, a Grécia, um calendário, até calendário não, com um alfabeto bem diferente, né? Em geral, como eu vou sempre em lugares que são mais turísticos, eu nunca fui, tipo assim, para uma ilha remota no interior da Tailândia, por exemplo. Então, nunca tive dificuldade. Na Grécia, por exemplo, todo mundo falava inglês. Todo mundo. E é um país muito legal, as pessoas são muito simpáticas, então, não tinha problema nenhum. Acho que essa pergunta é ótima. Lu, qual país tem a melhor comida? Tirando a Itália, claro. É a Itália, gente. Itália é o melhor país. Nossa, sério, a gente come bem demais. Na primeira vez que eu fui para a Itália, eu engordei 4 quilos. Fiquei, sei lá, 10 dias, engordei 4 quilos. Estou passando agora uma sombra cintilante verde em cima do verde, tá? Para dar uma destacada. Eu passei uma rosinha no cantinho interno aqui. Aí, agora eu estou passando um cintilante verde porque a make está muito cintilante. Eu acho que o verde estava apagado. E tudo dessas duas... Gente, cara, eu achei que essa make ia flopar e eu estou gostando real. E tudo dessas duas paletas, tá? O rosinha que eu usei foi esse. O azul, o verde. E aí, da outra paleta, eu usei o vermelho, o roxo... Não, né? O rosa, o roxo, esse roxo aqui e agora esse verdinho aqui. Vou agora passar uma máscara de cílios. Estou com mania de passar a cor vex agora. Cara, eu amei essa pergunta. Eu nem acho que eu vou decepcionar vocês com a resposta. Lu, é fácil achar aqueles lugares de fotos mara que a gente vê no Pinterest em geral é. E é só você seguir o fluxo do bolinho de chique. Ai, gente. É que é muito isso, né? Assim, agora aquele perfil no Instagram perrengue chique, ele mostra essas coisas. Tem essas fotos lindas e tem um milhão de pessoas tentando repetir a mesma foto. Mas é fácil. E assim, às vezes eu vou atrás e não me arrependo não, porque a foto realmente fica bonita. Mas você tem que ter paciência, porque sempre tem fila, sempre tem uma galera na sua frente. Vira meio que atração turística, sabe? Bom, agora eu vou passar um lápis marrom. E aí a pergunta é, Lu, nos dê valores reais de quanto se gasta em uma viagem, passagem, hotel. Gente, essa pergunta é impossível de ser respondida. cada viagem é um preço. E eu sei que muitas vezes é aflitivo, porque muitas vezes você quer saber isso até para ter uma noção, tipo assim, né? Posso viajar? Consigo viajar? Quanto dinheiro eu tenho que guardar para viajar? Mas, gente, não dá para falar essa resposta. Você tem que pesquisar dentro do seu perfil, porque, sei lá, em Nova York, você vai achar um hotel de 150 dólares e um hotel de 1.500, entende? Então, não dá para te falar quanto custa. Depende do lugar que você vai, do tipo de passagem. Vai colocar bagagem? Não vai. Vai fazer um passeio com guia? Não vai. Vai usar táxi ou vai usar metrô? Não dá para falar, gente. O que dá para você fazer se você quiser fazer essa conta, se planejar, o que eu acho muito legal e faça isso, é você entrar no site, tipo assim, entra no site de reserva de hotel, pesquisa lá hotéis e vê quanto que está a média, vê qual hotel você gostaria de ficar falando é nesse? Então, quanto custa é tanto? Então, vou juntar essa grana, entendeu? Porque, realmente, não dá. Cada lugar tem preço diferente, Cada perfil tem um preço diferente. Vamos terminar a nossa make. Peguei o negócio errado. Com este gloss, um gloss rosinha. E essa é a make de hoje. Tentei fazer um pouco diferente assim. Vamos ver se eu vou me acostumar, porque é uma cor muito intensa e que eu não estou habituada, mas acho que eu curti, gente. Me conta aqui embaixo se vocês gostaram do rolê mais colorido. Eu não consigo parar de mexer no cabelo, é engraçado, né? Mas eu acho que rolou, ficou um diferente, mas um diferente dentro da paleta. Quero muito saber as referências de vocês aqui embaixo, por favor, para me ajudarem com as próximas makes. Se você quiser saber mais sobre salicice 10 de La Roche-Posay, tem um link aqui embaixo com mais informações. Então, deixa também de perguntar para o seu dermatologista como deve ser o uso do salicice 10 para a sua pele. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com aquela sua amiga que ama dicas de viagem. Um beijo e até a próxima!